Bom dia! Veja os destaques do Pequenas Empresas e Grandes Negócios de hoje. Uma mala na mão e um negócio na cabeça. Micro franquia leva tratamentos de beleza para a casa das clientes. Ela podendo fazer 20 aplicações com esse produto, numa faixa de 150 reais, ela já consegue ter um resultado final de 3 mil reais. 81 anos e 50 milhões de calcinhas vendidas. Como um libanês construiu uma das maiores marcas de lingerie do Brasil. É uma proeza, né? Um homem vender tanta calcinha, tanta moda íntima, não? Muito simples. Só gostar, né? De mulher. A primavera está no ar e deixa o planeta mais florido e criativo. Pegni.tech. As novas aplicações da realidade virtual. A ferramenta que deixa o mundo ao seu alcance. É possível conhecer outras realidades sem sair do lugar. Novidade à vista. No quadro Prós e Contras, os desafios para entrar no mercado de alimentação. Abrir um restaurante é uma coisa muito mais complexa do que imagina. É lidar com gente, é lidar com comida, é lidar com governo, é lidar com manutenção e por aí afora. O setor de beleza não tem o mesmo brilho de pouco tempo atrás, mas ainda dá lucro para quem sabe buscar a clientela. Pensando nisso, uma empreendedora criou uma micro franquia de tratamentos de cabelos em domicílio. A novidade agradou, até porque o investimento inicial no negócio é bem baixo. Pode ser de apenas R$ 700. O brasileiro está gastando menos com produtos de higiene e beleza. No ano passado, a queda foi de 2,5% nas vendas. E neste cenário, se deu bem quem se reinventou. Este talvez seja o salão de beleza mais econômico do mundo. Uma mala transportada por uma microempresária a pé. Vamos ver o que tem dentro dessa lojinha aqui. Temos aqui shampoo, condicionador, máscara, secador, escova, prancha, toalha. Quanto você fatura por mês com essa malinha? Cerca de R$ 4 mil por mês. Está indo para onde agora? Estou indo atender mais uma cliente. Enquanto a Duda segue com o mini salão dela, vamos conhecer melhor esse negócio. A ideia foi da Silene. Ela percebeu que a crise e o desemprego fizeram disparar a procura por pequenos empreendimentos. E não perdeu tempo. Montou uma rede de micro franquia de salões de beleza móveis. Até aquelas que estão desempregadas, elas têm sempre algum valor guardado. Ela tem um parente, um marido, uma mãe que ajuda. Então, com pouco investimento, ela começa já o modelo de negócio dessa e começa a ganhar. Silene estudou o negócio por nove meses e investiu R$ 50 mil. O Pulo do Gato foi fazer parceria com uma grande rede de salões de beleza, que fornece os produtos a preço de fábrica para ela. Tem uma grande oportunidade daquelas pessoas que precisam de um trabalho, começarem um negócio, mesmo que seja simples, mas tendo a possibilidade de crescer com esse pequeno negócio, um pequeno investimento. A micro franquia tem estas malas com kits para tratamento de beleza. O modelo mais barato custa R$ 700. Ela podendo fazer 20 aplicações com esse produto, em uma faixa de R$ 150, ela já consegue ter um resultado final de R$ 3 mil. O preço atraiu um monte de interessados. Em três meses, Silene vendeu 52 malas. Eu perdi o emprego na época da crise e não estava conseguindo me recolocar no mercado. Aí, quando eu fiquei sabendo sobre o negócio, eu falei, eu vou investir. Já que eu gosto, por que não? Cada micro franqueado recebe treinamento de dois dias. Aprende a técnica de uso dos produtos com noções de gestão de negócio. A rentabilidade dela está nesse litro, porque a gente está aplicando até fazendo 50 aplicações. A ideia é que ela compre um produto e ela preste esse serviço, que na prestação de serviço a rentabilidade dela cresce muito, e que ela revenda e ela mantenha essas clientes dela com a manutenção desse produto. A micro franqueada Duda já está chegando à casa de mais uma cliente, a quinta de hoje. Devido ao meu trabalho de manicura, eu já tinha já uma cartela boa de clientes. Ela veio fazer um tratamento pós-química no cabelo da Silmara, que parou de ir ao salão de beleza. Bem mais barato. Para mim, vale muito a pena. Eu tenho tratamento dentro da minha casa, dentro dos meus horários. E a Duda hoje está mais tranquila. 60% do orçamento da família vem desta mala. Então, você não está nem sofrendo a crise agora? Não, crise não. E você vai ver daqui a pouco a estreia do quadro Prós e Contras. Os pontos positivos e negativos de se ter um negócio no setor de alimentação. Voltamos já. Aguarde. O brasileiro está tomando gosto pela jardinagem. Qualquer cantinho está sendo adaptado para fazer hortas e canteiros. Para cativar esse público, o empresário de São Paulo lançou um novo produto. Destaque de hoje no nosso Planeta Criativo. Tem novidade nas lojas de jardinagem. E ela vem escondida dentro dessas latinhas coloridas. Semente, cenoura, terra. Parece semente. É mais ou menos isso. Mas a gente vai descobrir entrando nesse galpão na Grande São Paulo. É aqui que o empresário Carlos Pinho montou uma empresa que produz o jardim na lata, ou jardim de bolso. A gente inventou um conceito que chama jardinagem pocket. Então, hoje, quando eu moro num apartamento de 55 metros quadrados, é difícil jardinar. Porque eu tenho que comprar 10 quilos de terra, a terra sobra, faz sujeira. Então, o que eu fiz? Dentro de uma lata, eu já coloquei tudo dentro para poder jardinar. Olha só como é fácil. Aqui dentro da lata, já tem o saco com as pedrinhas, a terra, um manual de instruções e as sementes. Primeiro de tudo, eu fiz dois furinhos aqui no fundo da lata. Agora é só jogar as pedrinhas, a terra, as sementinhas e a tampa da lata também tem utilidade. Ela vira o pratinho para o nosso jardim. É só regar e pronto. Esperar crescer. Quando floresce o jardim da lata, fica assim. Esse aqui é um trevo de quatro folhas. A gente tem flor, algumas flores. Seriam essas aqui? Margarida, girassol, a maravilha. A gente tem ervas. Hortelã, estou vendo aqui. É o hortelã, o chá. A erva, que é orégano. Pimenta malagueta. Pimenta malagueta. Antes de empreender, Carlos trabalhou como designer. Daí o capricho com o rótulo. Todos são impressos aqui mesmo no galpão. O dono tem 30% da sociedade. Faz seis meses que a gente abriu a personalização. Então hoje, casamento ou qualquer festa, qualquer evento, a gente atende também. Se eu contar o varejo mais a personalização, eu faço em média de 3.500 latas por mês. As latinhas são vendidas por R$ 29,90 cada, numa grande rede de varejo. O empresário investiu R$ 20 mil para montar o negócio e no último ano faturou R$ 600 mil. E tem estreia hoje aqui no Pequenas Empresas. O quadro prós e contras. O que é vantagem e desvantagem na hora de investir em determinado negócio? Começamos pelo setor da alimentação. Sete em cada dez empreendedores escolhem o setor de alimentação para investir. Para saber os prós e contras desse mercado, Pequenas Empresas conversou com um especialista em alimentação fora de casa, o consultor Sérgio Molinari. Falando sobre os prós de abrir um negócio de alimentação fora do lar. O primeiro é demanda. O consumidor consome todos os dias comidas e bebidas. Isso faz com que o seu negócio todo dia vá ter movimento. Por conta disso, ele é um negócio mais estável do que outros que dependam de crédito, de vendas por impulso e etc. O que torna o negócio mais previsível. Na sequência disso, ele é um negócio que dura muito mais tempo. Ele tem, em média, mais de dez anos de vida útil em um negócio de alimentação, o que gera lucro a longo prazo. Depois, como uma questão de como entrar no mercado, ele tem pouca barreira de entrada. Ele não demanda um capital enorme, patentes, tecnologia que dificultem a sua entrada no negócio. E, por último, a característica do consumidor ser ávido por novidades. Você tem uma boa ideia, um bom conceito, o consumidor vai te privilegiar com uma visita no seu estabelecimento. Sobre os contras. Primeiro, abrir um restaurante é uma coisa muito mais complexa do que imagina. É lidar com gente, lidar com comida, lidar com governo, lidar com manutenção e por aí afora. Também é um negócio muito mais competitivo do que você imagina. Existe um milhão de competidores, de concorrentes teus pelas ruas do Brasil. Ele é um negócio com margens menores do que você imagina. Você está falando de alguma coisa como 6 a 15% de margem e não o dobro ou triplo disso, como muita gente pensa. Na sequência, capital de giro. Muitos empresários abrem o restaurante exclusivamente com dinheiro para abrir o restaurante e não para sustentá-lo durante algum tempo. Isso é um fator crítico de sucesso no negócio. Da mesma forma que mão de obra, apesar do tamanho do desemprego do Brasil, existe uma carência enorme de mão de obra qualificada para o seu negócio. A boa notícia dá para equilibrar os prós e contras. Busque informações na internet. Visite outros restaurantes que possam lhe inspirar. E não tenha vergonha. Converse com empresários do setor. Um alerta para o MEI. Microempreendedor individual. Quem está com a situação irregular tem prazo até o final de novembro para acertar as contas com a Receita Federal. No final do ano, quem ainda estiver inadimplente terá o registro cancelado. Fique atento. E daqui a pouco, as lições do homem que mudou a forma da mulher brasileira vestir moda íntima. Voltamos já. Aguarde. Um convite a você que acordou cedo e está ligado no Pequenas Empresas. Que tal um pulo lá no futuro? A Juliana Munaro traz as novidades do mundo da tecnologia. Oi, gente. Um bom dia para todo mundo. Olha só. Uma tecnologia que é mais conhecida na área dos jogos, do entretenimento, vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. É a realidade virtual. Uma experiência de consumo que te leva a mundos distantes, sem você sair do lugar. Vamos embarcar nessa? Às vezes a vida pode ser sem graça, né? A mesma coisa todo dia. Vai para o trabalho, pega trânsito, faz compras. Nem sempre dá para sair dessa rotina. Mas dá uma vontade de fugir para outro lugar, a gente pode dar um jeitinho. É aí que entra a realidade virtual. Uma ferramenta para ajudar no chamado consumo da experiência. Com a tecnologia, é possível conhecer outras realidades sem sair do lugar. Vou colocar você para viajar. Você acredita? Acredito. Muito legal, muito real. Dá até a tontura. Já viajou para fora? Não. Você se sente em outra cidade, assim? Olha, gostaria, viu? O que você está vendo? Agora eu estou vendo o rio, não sei o nome dele. A cidade. A senhora gostou? Amei. Parece que você viajou mesmo. Parece que eu viajei. Saí desse... Dessa loucura aqui. Isso é uma brincadeira. Mas a realidade virtual, ou VR, já está sendo usada no mundo dos negócios. O advogado João Lúcio Leite procura um imóvel para alugar. Ao invés de visitar um, ele antes faz uma seleção assim, com os óculos de realidade virtual. Eu amei aqui esse segundo andar, perfeito. Agora eu vou descer aqui para o primeiro andar, fazer um tour 360. Os óculos que o João usa tem dentro um smartphone com um aplicativo que roda imagens do imóvel em 360 graus. É como se ele estivesse lá dentro. Foi uma experiência muito legal, ainda mais hoje na falta de tempo que nós temos. Eu tive uma visualização real do imóvel. A tecnologia é a nova ferramenta de vendas desta imobiliária de São Paulo. Os clientes estão curtindo, estão gostando. É uma tecnologia nova que está sendo implementada em São Paulo, né? E a gente reduziu muito custos e tempo para mostrar o imóvel. E deslocar toda vez. Ele vai certeiro no imóvel que ele realmente gostou. Sim, a gente faz um filtro, né? Em torno de 5 a 10 imóveis que a pessoa almeja comprar. Ela vê pelo tour virtual e é coisa mais certeira mesmo. Ela vai para fechar. O tour virtual dentro dos imóveis é produzido pela empresa de Jeff Coelho. Ano passado, ele investiu 500 mil reais para entrar nesse mercado e já atende a 50 imobiliárias em São Paulo. A gente entregava sempre visualizações planas, tipo foto, e o mercado todo entrega assim. Então a gente decidiu que precisava de um diferencial para se destacar. Ele faz as fotos dos imóveis usando uma câmera 360 graus e depois monta com a ajuda de um software. Jeff, me explica um pouco então como funciona. Você tem a câmera, obviamente, que faz a captação 360. Isso, tá? A gente chega no imóvel, por exemplo, como esse, monta esse tripé, tá? Ele é adaptado para ter a altura da visão humana, tá? A gente monta a câmera, tá? Confere configurações de luz, de balanço de branco, exatamente como se fosse uma foto profissional. Sai do espaço e controla a câmera por celular. A tecnologia de realidade virtual não é nova, mas só há pouco tempo começou a se popularizar. Essa é ainda a aplicação mais conhecida para a realidade virtual. Os games, o entretenimento. Mas existem infinitas possibilidades de uso para essa tecnologia que avança a cada dia. Além do mercado de imóveis, a realidade virtual pode ser utilizada pela indústria de construção civil, educação, treinamento de pessoal e tour virtual em museus e shows. A indústria automobilística também está começando a se beneficiar disso, de você ter experiências também em outros tipos de automóveis que não necessariamente estão ali na concessionária. É só pensar numa utilidade que a realidade virtual chega junto com a gente. Dá para misturar as duas coisas? Então eu quero comprar esse apartamento, ele não está decorado, não está mobiliado, eu vou me mobiliar com gráficos. Você acabou de criar um nicho de mercado que amanhã está registrado para a gente. É uma ótima ideia, acho que ela quer ser nossa sócia. Hoje o Você no Pegne tem uma pegada tecnológica, por isso eu vou apresentar o quadro. É a participação de um telespectador lá de Teresina, no Piauí. Ele quer saber como entrar na área de aplicativos. Vamos ver. Olá pessoal, eu sou o Jonathan, moro em Teresina, no Piauí. Eu tive a ideia de criar aí, no caso, um aplicativo para poder fazer uma comparação dos preços no supermercado, saber onde compensa mais, a distância que eu vou ter que sair da minha casa para ir para o supermercado. E aí, infelizmente, eu não sei criar aplicativo, eu não sei como desenvolver, eu não sei por onde começar. E eu gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Olá Jonathan, tudo bem? Respondendo a essa pergunta, a parte mais fácil é desenvolver o aplicativo. Basta você entrar em contato com alguma empresa especializada em software para o desenvolvimento. A dificuldade para conseguir os dados seria o maior problema. Você tem aí, por exemplo, quatro formas de conseguir esses dados. A primeira é com serviços de web que o mercado poderia fornecer. A segunda é ter um contrato com uma empresa de prestação de serviços que possa consultar os preços no varejo e te fornecer essa informação. Um terceiro caminho que seria criar um robô. E esse robô ir buscar nos sites desses grandes mercados a informação do preço. E por último, o que seria o mais ideal é criar uma forma de gamificação para que os consumidores pudessem utilizar através das câmeras dos seus celulares, fotografar os preços no mercado, ali identificar o endereço, a localização, para compor a tabela de dados. No primeiro momento, se o software já fizesse a parte toda de consulta de preços, seria o ideal. E depois você ir criando versões aprimoradas do seu software, fazendo com que ele permaneça no mercado sempre com alguma novidade. E você já sabe, o g1.com.br barra pegne é o endereço para quem quer participar aqui do nosso programa. E lá também tem conteúdo extra do pegne.tech, é só acessar. E hoje, eu fico por aqui, até a semana que vem. O Brasil está cheio de histórias de imigrantes que chegaram aqui com nada no bolso e construíram uma família. A que vamos mostrar agora vai além disso. É a trajetória de um libanês que ergueu um império. A Hope, uma das maiores redes de lingeries do país. Este homem já vendeu mais de 50 milhões de calcinhas. Qual que é o segredo, Sanissim? O segredo, não tem segredo. O segredo é fazer um produto que fica bonito em qualquer corpo. Não precisa ser a mulher, ser manequim para acontecer isso. Se você escolhe a peça certa, tamanho certo, para vestir qualquer tipo de mulher, ela pode parecer linda. E esse é o grande segredo. Este libanês de 81 anos é dono de uma das maiores marcas de lingerie do país. 9 da manhã. Faz 51 anos que ele vem aqui trabalhar na empresa, todos os dias. Olha lá. Quando é que o senhor vai se aposentar? Nem pensei nisso ainda. Você me pegou agora. Não pode parar, né? Só quando me param. Agora eu estou trabalhando. Bom humor ajuda no relacionamento com as três filhas que hoje tocam o negócio com o pai. E elas, mais do que ninguém, sabem como ele chegou até aqui. Na época que ele fundou a empresa, não existiam lojas de lingerie. Você tinha armazéns que vendia lá escondido numa gaveta, umas calcinhas, uns sutiãs no outro canto. Não existia o conjunto, o mundo da lingerie. E sim, começou a trabalhar cedo. Perdeu os pais aos 12 anos. Para sobreviver, vendia tudo o que encontrava pelas ruas de Beirute, capital do Líbano, onde nasceu. Trabalhei com tudo o que você pôde imaginar, cantando garrafas vazias. Com 12 anos que podia fazer. Nos anos 50, para fugir das guerras, Nissin foi tentar a vida na Europa. Depois, Estados Unidos. Em 58, um tio o convidou para cuidar de uma obra no Rio de Janeiro. De lá, se mudou para Belém e montou uma transportadora. Um ano depois, veio para São Paulo e aqui começou a vender as calcinhas. Produzia, comprava para a prima, o fio, fazia, atingia, vendia, entregava e recebia, cobrava, quem pagava, né? E passei o tempo aqui até crescer, chegaram meus irmãos, entraram comigo, me ajudaram, crescemos bastante. Os irmãos acabaram saindo da sociedade e seu Nissin começou a investir em campanhas publicitárias ousadas. Uma delas na novela Rock Santeiro, nos anos 80. Mas o que é isso? Essa mulher está noa. Colocar uma menina de calcinhas no outdoor, que era o outdoor na praça, tinha bêbado lá sempre, a pessoa pensava que era louca. Então ele viu a calcinha se mexendo, chamava todo mundo, vinha, causou uma polêmica. Nessa época, o empresário ainda editava a moda das lingeries. E os modelos, o senhor que criava? Claro, eu que criava não, eu que escolhia, porque tinha gosto para mulher. Entendi, então. E acertou? Não vou falar que tem, né? Agora ele tem uma modelista, a dona Célia, que está na empresa há 28 anos, a mais antiga funcionária. A gente costuma dizer que a lingerie é a arte sob a roupa, né? Então ela modela realmente ou pode detonar o visual. Então todo um efeito na modelagem. Então a modelagem é fascinante, realmente. Em 99, as três filhas se juntaram ao time. Com elas, a rede formatou franquia e partiu para a venda online. Uma sugestão, aliás, do seu Nissim. Ele estava enchendo a gente que ele precisava vender pela internet, de qualquer jeito. Ele fez a gente fazer uma loja, nem existia ferramenta direito para isso. E ele foi atrás até conseguir lançar uma loja e hoje ela é um sucesso. É uma proeza, né? Um homem vender tanta calcinha, tanta roda íntima, não? Muito simples. Só gostar, né? De mulher. Pelo jeito, as mulheres também gostam da marca. Hoje a rede vende 500 mil peças por mês. Além das lingeries, também oferece roupa fitness. São 165 lojas franqueadas no Brasil e em mais 18 países. 51 anos de história em calcinhas. Qual foi o primeiro modelo? Esse primeiro modelo. Grande, né? Exatamente. E daí evoluiu para... Esse é algodão puro, mercerizado. E esse, algodão com lycra. Esse foi o primeiro que lançaram a calcinha de algodão com lycra. Olha o que se vendia. Mas essa aqui era para o carnaval. Essa é moderna. Oba! Olha só, perto da antiga, olha. Que diferença, hein? Claro. Até você percebeu, né? E no próximo programa você vai ver o mercado da saudade. Os negócios que vendem produtos para quem mora no exterior e sente falta do gostinho do Brasil. Você não pode perder. É isso, gente. Ficamos por aqui. Lembre-se de rever as nossas reportagens no Globoplay, tá bom? A gente volta domingo que vem. Tchau pra você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto